Meu voto é 11, Boca Lomba um prefeito, um futuro perfeito, 11 para mudar Ele merece, ele fala a verdade, chegou a hora, 11 para mudar Eu sei que hoje as pessoas sabem votar, escolhe o melhor candidato através da sua história e do trabalho que já fez E a gente conta com você, que vote no Boca Lomba prefeito, não esqueça Dia 15 de novembro, Boca Lomba um prefeito na Fisa Fisa Olha, eu sinceramente estou muito empolgado, estou muito feliz com o ritmo que a campanha está pegando Eu acho que a nossa militância entendeu da importância que é vir com tudo Não tem mais jeito não, é 11 na cabeça, vai dar Boca Lomba, tenho certeza, nós vamos ganhar a seleção Vai dar Boca Lomba, é 11 Eu fico muito, muito orgulhosa de ver os jovens querendo renovação e lutando por um agro melhor, por um Rio Branco melhor A campanha está animada, Fabrício, eu estou vendo que tem boca sim, viu? É 11 na cabeça, é 11 na urna Guerra, ela é mulher, ela é a paz e visa que o povo quer Era guerreira, ela é mulher, ela é uma visa que o povo quer Ela guerreira, ela é mulher, ela é uma visa que o povo quer Tchau.